Separei o rolli Quem sabe a gente se esparve algum rolli Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Aê! Geral com a mão pra cima, caralho! Batalha do estudante, sai? Federal, federal, velho! Ah, 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 ah! Vai, geral! E quem tem flow? Vai matar! E quem tem flow? Vai matar! E quem tem flow? E quem tem flow? Vai morrer! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Quem vai escorrer? Sangue! Cê sabe eu faço free? Esse na MC? Cê percebeu que o beat é Dino Melody? Acaba o Flamengo barulho de formata cuzão Nicolás Walter é conhecido por ser um cuzão Ou alemão, não sei qual é que é Fazendo vista ali meu mano Cê sabe que agora não fica de cara Cê fica de cara pensando meu mano Caralho do que tem pos' o moleque tá falando Mas sabe que agora eu dou pego Meu mano Cê sabe que já tô com bem Eu tô completo Cê fica de cara meu mano Cê fica de cara meu mano Cê fica de cara meu mano Cê fica de caras meu mano Eu acho que é obrigatório mandar Speed Flow Eu sigo nessa linha Se tu jogar com o Neymar, tu é obrigado da janelinha Eu até que quero usar Agora eu não apelo, ele nem deu lambreta Mesmo assim toma o cartão amarelo É, não é a diferença? Vem que vem Você tá alegado que eu te bato e falo o que convém Até porque meu mano sabe que isso é improvisação Speed Flow não é velocidade, é apenas de que são Até porque meu mano se acostuma Speed Flow sem conteúdo, irmão Não serve pra porra nenhuma Só pra avisar que foi só o primeiro round Muito barulho pro primeiro round É isso família Furão e de rimas é o primeiro Calma, calma, calma Ae, Furão e de rimas que te abre pra um só Para de prazimas, usou o freio Muito barulho que é com as fotos assim O Nicolás Walter O Nicolás Walter Tudo dia vai Tudo dia vai Ae, o Ricardinho Que é do Jardim do Família Calma, calma Calma, segura, segura Ae, ae, DRECO BEAT aí família Vão dracar, vão dracar DRECO BEAT aí, DRECO BEAT E ae família, desavença da roda não tem como Certo? Cê quer dracar tem com a mão no todo Tem que matar ele Ae família, qual que é das ideias caralho Calma, tá arrastando Calma, calma, calma Calma, calma, família Ae pessoal, não querendo pá, tá ligado Medir quem é mais pá Mas, e, cês podiam se afastar né mano Cês já tão na treta aí mano Ae, vai parar Ae, vai parar Ae, a batalha não vai continuar Ae, por causa de duas pessoas a batalha não vai continuar Ae, vai parar caralho Ae, sendo que por causa de duas pessoas mais gente não vai explodir tá É isso, só agradece véio Vem gerar com a mão pra cima aquela vibe caralho Ae, vai parar Ae, vai parar Boca na batalha caralho Amanhã tem algo e eu tenho que estudar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai começar o sal Tenho que estudar Vai matar ou vai morrer Eee, cê tá ligado nem meu mano Passa um bagulho que é mais do que doido, pôs rimando meu cotidiano Ei, cê tá ligado que é Nicola Walton rimando, por isso que já se destaca Agora na minha frente eu acho que eu vou matar o Jesus Cristo de ressaca Ei, tá ligado, ele é meu mano, na batalha eu sou eficaz Acho que esse Jesus Cristo aqui na minha frente transformou água em vinho demais Mas tudo bem, cê tá ligado que eu sou Mike satânico Jogos motais é o caralho, vai com ele ali, tá todo mundo em pânico Ei, Nicola Walton, você tá ligado que eu mando no frio Vem de volta, vem de volta, Nicola Walton ganhou Passa a palavra pra esse cara, cê tá ligado mano, agora tá ligado de monstro Nicola Walton, você vai conseguir a zona agora, matando a mais da menina monstro Ele fala que Jesus transformou muito vinho Mas agora eu vou te espancando mano, só vi que o rap é só claminho Esse cara que muda quando bebe, sinceramente faço por amor Porque eu transformei em vinho demais, com vinho que você virou traidor Aê, se você sabe meu mano, cê já peguei a cidade Infelizmente meu mano, eu tenho a velocidade Ele falou que ninguém é obrigado a manda espirinho de florimando contra esse cara Só que eu vou mandar essa porra pra você ver que eu ganho até nessa modalidade Então tá tudo bem, cê sabe que agora eu te passo Infelizmente meu mano, cê sabe que isso não é desacato Até porque ele é meu truta, sabe que o talento aqui é notório Nicola Walton e da Silva, essa porra é batalha de rap e não cartório Terceiro! 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 É desse jeito que cês querem terceiro família? Terceiro! 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 E aí caralha? Cês querem terceiro e não puxam vibe? É poucas, hein? Vim com aquela vibe família! Pode soltar o beat! Tchau! Aeeeeee! Aê pessoal, levanta a mão aí, levanta a mão todo mundo que ela puxa a música Levante a mão pro stick e fica feliz, por favor! Eu perdi o meu cachorro, o chinábre e o restaurante, o que vocês querem ver, sangue, 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 sangue. Agora você perde, sabe que eu mando em cima de instrumental, como é que eu vou falar que speed flow é minha modalidade, máximo respeito a rapadura e marechal. Máximo respeito também sem maldade, vocês sabem que eu passo freestyle e agora meu mano quer muita verdade. Eu mandei um speed só pra tirar uma onda, mas você tem que entender que essa que é sacacidade, porque minha vida me ensinou que se você põe o pé no freio, você não apresenta a viagem. Pada o cura humano, se pede a gaita agora você fala até de freio, só que na verdade você não é uma traquina, as mesmas se na batalha eu vou te bater no meio. Só que a diferença é brutal, você tá ligado mano que o caminho é um só, tu parece com o Tarzan, de jogos mortais pro Tarzan é uma floresta sem cipó. Eu não falo que a floresta sem cipó, sinceramente mano sabe que isso é infeliz, porque esse cara aqui cheira pó, fala que é floresta sem cipó, o rap que é minha raiz. Aê, então você tem que entender meu mano, você sabe que isso é um fato, porque falam que eu sou branco, mas toda a minha família é preta, criado por macaco. Eu não falei que tu é branco em nenhum momento, você tá ligado na aprovisação, porque o Fistali ando lendo mano é nunca aqui na vida, agora eu vou acusar tua coloração. Só que a parada é muito diferenciada mano, você tá ligado agora a rima não é repetida, e você que não é sua rima, fala que eu cheiro pó, vou perguntar, o que que cê sabe da minha vida? Mano foi um tipo de suporte, cê não entende, da sua vida eu não quero saber porra nenhuma, então cê se vende, sabe por que eu não quero saber da sua vida? Até porque eu tô na batida, porque as mina me chamam de gato preto e de rio, cê já deu sete vidas. É, isso é o que tu tá falando, você tá ligado mano que eu não sou vagabundo, aê as mina me chama, ele parece flow político, tá mentindo pra todo mundo. É, você tá ligado mano que eu te mato agora, esse é o detalhe, se esse cara mente no suporte, imagina nas punchlines. Tudo bem pai, eu sou um político, sabe né meu mano que agora sabe que eu sou MC, até porque eu posso não ser um político, mas aquilo que eu vou prometer eu sei que eu cumpri. Aê, calma lá, vem legal, cê tá no Orkut, porque você prometeu que ia mandar esse pedido no Mandu, então esse cara aqui deve ser o Gucci. Eita porra, agora eu fudeu. Aê família, terceiro round, tá ligado, votação com vontade pra um só, por hora de rima, quem gostou das rimas do Nicolás Walter faz muito barulho. Diferentemente barulho pra cima do Dom Pre. Aê, Nicolás Walter passou... Obrigado.